Oi gente, meu nome é Márcio Meira, Bispo da Igreja Anglicana e estou aqui para trazer motivação bíblica ao seu coração. Estamos refletindo nessa semana em cima da perseverança. E o grande sucesso do crescimento dos primeiros cristãos era a perseverança. Atos 2,42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Ah, como eu queria estar agora diante de um altar, a mesa do Senhor. Ela simboliza muito bem uma das dimensões do partir do pão. O banquete eucarístico, o pão, o vinho, nada mais é do que a simbologia da unidade do corpo de Cristo. O povo de Deus quando se reúne em torno da mesa para celebrar o sacrifício, o memorial de amor daquele que deu a sua própria vida, que derramou o seu sangue para a nossa salvação. Nós precisamos perseverar em torno da mesa, entendendo a importância do sacramento do partir do pão e que esse sacrifício de amor, sangue derramado, foi por mim e por você.